E muitos pensam que estão vivos, mas já morreram Vejo o homem brigando por poder dentro da igreja Esse exemplo que Jesus falou que a voz sempre deixa É propaganda de espíritu, mas está valvante Oh, vejo o mundo A testes de mistério do mundo que as sombras estão vindo Em todo o mundo que a mente das sombras está subindo Mas vejo que qualquer vida acordará por esta cidade Acorda, igreja, nós me mandamos caprichar Acorda, igreja, coisa vai afetar Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, igreja, tempo de julgar os pés Acorda, igreja, os céus, céus, fieste Acorda, acorda, acorda 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 Acorda, acorda